Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. A quarta turma decidiu que no abuso sexual na infância ou adolescência, o prazo prescricional da indenização não começa automaticamente na maioridade civil, mas sim com a comprovação no momento em que a vítima constatar transtornos resultantes do abuso. A quarta turma também decidiu que na prisão por dívida alimentar, o juiz deve justificar o tempo determinado para a medida de maneira individualizada, razoável e proporcional. Já a quinta turma concluiu que prints de WhatsApp obtidos pela polícia sem a metodologia adequada não valem como prova. Assim, foi concedido o habeas corpus para se reavaliar o caso na primeira instância. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti